Eu vejo bastante gente que viaja bastante, e eu já tenho experiência, e a pessoa já começa ali a vender as passagens, e começa ali a já trabalhar com isso, e esse é um dos principais erros que eu vejo. Por quê? Uma coisa é você ter a experiência de viagem, e outra coisa é você trabalhar especificamente com aquilo. Mas só que aí o que acontece? Nesse exato momento que ela começa a vender, ela começa a perceber as coisas são mais profundas do que ela imagina. Outro erro que eu vejo as pessoas cometerem é aquelas pessoas que elas são inteligentes, e são mesmo, tá? Pessoas inteligentes, e elas assistem algumas lives aqui comigo, tá? E vê alguma dica ou outra, e já sai querendo vender, já sai querendo vender, e assim, existem pessoas que eles têm esse tipo de característica, esse tipo de característica de já pegar e já fazer, e isso é muito bom. Mas só que, quando você entra ali, efetivamente pra vender as suas viagens, as coisas elas começam a se mostrar não tão fáceis assim. Eu tenho alunos, por exemplo, que começaram a vender as passagens lá, através de milhas, por exemplo, e aí começou a perceber que, olha, ai, mas eu não tinha avisado o passageiro sobre as penalidades. Então elas já começam a vender ali, começam a vender as suas passagens, mas só que não necessariamente tem toda uma bagagem, tem todo um conhecimento do que que a pessoa tem que fazer pra se proteger. Então assim, fica muito atento, gente, porque tem muita coisa pra que você possa vender ali uma passagem. Existe toda uma estrutura antes, tá? Essas pessoas inteligentes, elas tentam intuir, e aí o que que acontece? Ela começa a fazer ali, e aí, aí aquela pessoa que nem é tão inteligente assim, mas só que segue um método, que tá seguindo uma rota, que tá seguindo uma rota, esse sim, ele vai conseguir um resultado mais rápido do que aqueles que estão tentando só intuir, tá bom?